Música Bem vindos a mais para o preço especial No programa de hoje eu falo sobre o Conan O omnibus do Conan da Dark Horse Que a Mythos vem publicando Faz um tempinho que eu não falo sobre o Conan Os Conans que a Mythos publica Porque Na verdade faz tempo que eu não leio Eu tenho alguns encadernados, todos eles já fiz Já fiz vídeo, faz uns Três ou quatro anos, agora eu já perdi completamente A data, então procurem aqui Não no descritivo Mas procurem pelo canal Que eu fiz vários vídeos contando a história Quem que é o personagem Fiz um apanhado geral de como foi A questão de publicação e tal Foi um Foram uns dois, três vídeos Bem interessantes, além dos vários Vídeos de resenhas E aí agora, depois de todo esse Embrolo que está tendo, o Conan Agora volta para a Marvel Ele está ou não está com os direitos abertos No mundo inteiro para ser utilizado A gente vê ele sendo trabalhado Por exemplo, acabou de sair um RPG Com o personagem que é brasileiro Da Mil e Um Games Que é bem legal Eu comprei ele Eu acho o sistema bem interessante Tudo que eles propuseram De forma bem interessante Tem também Tanto a Glenar Quanto uma editora italiana Que a editora italiana A Red Dragon está trazendo Então o personagem do Conan O Cimério Aquele cara que viveu Há mais de Há centenas de anos Há mais de Dois, três mil anos atrás Na verdade antes Desse período civilizatório Que a gente tem atualmente Ele está sendo produzido Ele está com histórias novas Em vários locais Ainda assim Essa coisa dos direitos de uso Elas estão meio nebulosas Então basicamente O que a gente tem É a Conan Proprieties A empresa detentora dos direitos do Conan Ela que determina Para quem fica ainda Pelo menos nos Estados Unidos E isso acaba refletindo Em outros países De uma forma ou de outra Alguns países funcionam melhor Outros países funcionam de outra forma Mas aqui no Brasil Meio que ficou nesse acordo A editora Red Dragon Não pode usar Conan Ou Cimério Na capa Porém é a história do Conan E está como rei bárbaro A editora da Mythos Está com toda a linha da Dark Horse E a editora da Panini Está com toda a linha da Marvel A antiga e a nova E agora está sendo publicada E no meio disso tudo A Mythos está republicando Tudo que ela já fez Do Conan Da editora Do que vinha da Dark Horse Como começou Com o Kurt Busiek Lá nos anos Finalzinho dos anos 90 Início dos anos 2000 Que a Mythos mesmo Já tinha publicado Primeiro nos formatos Em edições únicas Edições norte-americanas Iguais As norte-americanas Ela publicou umas 50 edições Do Conan Conan o Bárbaro Acho que foi Conan Depois vira Conan o Bárbaro Alguma coisa assim E aí publicou mais umas 20 20 e tantas Só para então começar a fazer a publicação Nos encadernados E tal Eu me arrependo De não ter comprado Essas revistas Porque numa viagem Que eu fiz Faz bastante tempo Já faz Acho que foi 2009 2010 Para Curitiba Curitiba tem ótimos sebos E eu tinha encontrado Pescando em todos os sebos Toda a coleção Das 50 edições Do Conan Naquela época Por Nossa Ia gastar 30 reais Ia ser muito Ia ter todos As 50 primeiras edições De Conan Não comprei na época Me arrependi No dia seguinte Que a gente saiu de Curitiba Mas enfim Com o tempo Eu fui adquirindo Essas revistas Que foram compiladas Encadernados Que a Mythos vem lançando Já Há bastante tempo De uns tempos para cá Ou seja Agora Em 2021 A Mythos resolveu Trazer os Omnibus Porque está na moda Omnibus Embora ela já tenha feito Isso com outras edições Eu acho que A própria Mythos É uma das primeiras Não a utilizar o nome Mas A trazer essas publicações Grossonas Como essa daqui Que reúne Três encadernados Norte-americanos Três que já foram Publicados aqui no Brasil E aqui a gente tem A Torre do Elefante Ou A Torre Elefante E outras histórias O Salão dos Mortos E outras histórias E Ladrões na Casa Ladrões de Casa E outras histórias Acho que Mais ou menos assim A tradução De cada uma Desses encadernados Que foram lançados Originalmente No formato encadernado Em 2006 2007 E 2008 Aqui no Brasil Um pouco mais Avançado que isso Enfim Nessas três Essa proposta Da Dark Horse Que começou Com o Cut Buzik Ela Tem uma proposta Um pouco diferente Do que a gente viu Na Marvel Nos anos 70 80 e 90 A Marvel Ela trazia histórias Tanto inéditas Quanto adaptações Dos contos do Howard De forma Não tão cronológica A gente tem A revista Conan Bárbaro Que era mais cronológica Mas a Espada Selvagem Ela tinha Uma Bem As histórias Estavam sendo Produzidas De acordo Com os criadores Delas E não tinha Uma continuidade Era uma ou outra Se continuava Mas as histórias Tinham liberdade De acontecer Seja na juventude Seja na velhice Quando ele está rei Quando ele está Ainda um ladrão Quando ele é corsário Quando a Dark Horse Assumiu O Cut Buzik Foi o principal O principal roteirista Dessa fase inicial E aí ele falou Putz Vamos fazer certinho Ponto a ponto Fazendo as adaptações Fazendo histórias Histórias inéditas Mas criando A partir de uma linha Cronológica Que vai começar Com o nascido Em campo de batalha Na verdade Nascido em campo Em campo de batalha Que o Cut Buzik faz São histórias E edições Que foram lançadas Dentro Ao longo das 50 primeiras revistas Do Conan Onde a gente via A origem dele Foram umas 10 edições Mais ou menos Isso tudo está no primeiro Ômnibus E também tem um encadernado Próprio Aqui no Brasil E aí a história continua E a gente está Com esses três encadernados Um momento também De transição De roteirista O Cut Buzik está deixando Os roteiros Ele faz A torre elefante Depois Mais ou menos As primeiras histórias Do segundo encadernado Que é o Salão dos Mortos E aí antes do Timothy Truman Pegar o personagem E aí ele vai levar Por um bom tempo também Depois do final De Conan Bárbaro Vai pro Conan Eu esqueci o nome Conan Qual é o subtítulo Do Conan Mas que muda Já mais Um pouquinho mais pra frente No meio dessa transição Bem nesse segundo encadernado Que tem no Conan No ônibus do Conan A gente tem também Os roteiros do Mike Minhola E é muito interessante Ver essa transição Na primeira e segunda parte A gente encontra O Conan Em Zamorra A cidade dos ladrões Onde ele começa A ser ladrão Tá se divertindo Faz vários roubos Roubos absurdos Impossíveis Mesmo pros ladrões E eles Os ladrões Que vivem nessa cidade Que vivem de fazer A sua Vivem do seu ofício Começa a ficar bravo Com o Conan Porque ele tá Incitando a guarda Ficar cada vez mais Perigosa No segundo encadernado Isso vai Continuar Incomodando Todo mundo Até que Várias armadilhas Vão exigir Que o Conan Fuja Pra fora Da cidade Aí ele vai Em direção A Coríntio Junto com a Diara E um outro amigo Que ele acaba fazendo Que é o Nestor E aí temos O terceiro encadernado Onde Embora ele tá Em outra cidade Estado Numa cidade Diferente Não é Zamorra Os problemas Que ele tinha Deixado pra trás De certa forma Eles acompanham E a gente vê As consequências De alguns eventos Que ocorreram Em Zamorra Como a morte De um grande De uma pessoa Bastante importante Daquela cidade Mas o que eu queria Falar mais Nesse vídeo Ou ressaltar É que a gente tem Uma certa mudança Orgânica no roteiro Onde os roteiristas Certamente conversaram Uma coisa Leva A outra Mesmo trocando Do Kurt Busiek Pro Minhola Do Minhola Pro Truman Mas a grande unidade É através dos desenhos Do Kary Norde Que são desenhos Bem legais E capturam muito Essa Essa sensação Um pouco de western Mas muito de Capa e espada Com uma fantasia Bem leve E é dentro Dessa fantasia Que a gente vê A diferença Entre os roteiristas O Kurt Busiek Ele trabalha Uma fantasia Onde existem Explicações Explicações Eu não diria Que científicas Mas existe Uma tentativa De explicação Para situações Para entidades Divindades Que aparecem Ao longo da história Como o próprio Deus Elefante Que é um alienígena Um alienígena do passado Ele vai contar Sobre a origem Dos vários povos Da era iboriana E é muito legal Essa reconstituição E esse posicionamento Do que é Essa era iboriana De como ela funciona E de como Esse personagem De como esse Deus Ele foi definhando Com o passar do tempo Como ele foi capturado E tal Depois quando a gente vai Para uma história Do Mike Minhola Bem O Mike Minhola Tem fixação Por mortos vivos E por anfíbios Então O Conan Ele vai enfrentar Sapos gigantes E esqueletos animados Mais um pouco Eu estava vendo O Hellboy aparecendo Aqui no meio Para ajudar o Conan E por fim Quando a gente chega No Timothy Truman A fantasia Ela é bastante Deixada de lado Tem alguns elementos Muito pontuais Mas no geral O que ele trabalha É com o fantástico Não a partir Do absurdo Da inexistência Mas das possibilidades De outras espécies Que viviam No planeta Terra Nesse momento Ainda difuso Anterior Às civilizações atuais Como essa raça De homens De homens Das cavernas Praticamente Que o Conan E os seus amigos Acabam encontrando Numa passagem Muito pautada Num Wester Depois Mais pra frente Ele vai acabar Se deparando Com esse gorila Que na verdade Não é um gorila Também é uma outra espécie Humanoide Que tem menos Inteligência Mas que foi cuidada Essas possibilidades Que o personagem Apresenta Isso com o personagem Ainda jovem É o Conan Recém saído Da terra dele Ele só usa tanguinha Uma tanguinha Que sempre que ele está De costas Parece que ele está De fio dental Com espada Com adaga Com os próprios dentes Ele mata sem dó Todo mundo que vê pela frente Ainda assim Dá pra perceber Dá pra Existem elementos Mostrando Sobre a sua inteligência E como ele se atenta A alguns fatos Que muita gente Acaba Ignorando Ele também Ele não é cético Na verdade Ele é completamente cético Ele não acredita Na magia Ou quando ela acontece Ele acha que é uma coisa ruim Que se deve evitar A qualquer momento De qualquer forma Mas maldições Basicamente elas não existem Ele sempre enfrenta De peito aberto Qualquer coisa Que vem pela frente Ele para pra ouvir filósofos Discutindo sobre Realidades paralelas E aprende com isso Aprende sobre criaturas Que vêm de outros mundos E se ele conhece Essas criaturas Ele sabe que elas Vieram de outros mundos Elas também podem sangrar E elas também podem morrer Esse é o Conan Do Omnibus Do segundo Omnibus E que veio mais Eu não sei quantas edições Que devem ser publicadas Mas está muito divertido Ver a história Dessa forma Como eu disse Eu tenho os primeiros Encadernados separados Já fiz resenha Sobre eles Em vídeos passados E agora os próximos Eu devo ter um ou outro Que eu já fiz resenha também Mas a grande maioria Eu não tenho Até porque A Mythos Ela nunca publicou O Conan Da Dark Horse Completo Então logo A gente vai ver Algumas edições inéditas Aqui no Brasil Mas por enquanto é isso Espero que tenham gostado Curtam o vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal A gente vai pés do preço No Facebook Me sigam no Instagram No arroba o preço O canal Onde eu falo sobre filmes E séries todos os dias Com resenhas novas Tem também Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus Principalmente o Rafael Do Multiverso 38 A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas E faz outros tipos De encontros Que são bastante divertidos E atemporais Então dá pra escutar Qualquer um A qualquer momento Procura no Spotify Procura no Anchorage Ou qualquer outro Agregador de áudio Tem também o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal Conan Omnibus Tem na Amazon E bem Comprem por lá Porque vai ajudar muito O canal do Presto A gente se vê no próximo episódio Compartilhe esse vídeo também E até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos